Olá, eu sou Spencer. Inovação Tecnológica News está no ar. Hoje é 23 de novembro de 2022, trazendo notícias de postagens disponibilizadas na internet nos dias 16 e 17 de novembro. Mas antes de iniciar, não deixe de fazer sua inscrição aqui no canal do YouTube, no canal Inova Plus. É rápido e grátis. Aproveita também e aperta o sininho de notificações para ficar à par das novidades. Nessa semana, mais de uma dezena de novos vídeos. E não deixe, inclusive, de apertar o sininho de notificações, não é? E também curtir e compartilhar os vídeos que gostar em suas redes sociais. Vamos aos destaques de hoje. Primeiro destaque de hoje. 16 de novembro, Seminário Internacional discute inovação tecnológica para o setor de recursos hídricos, portal da Agência Nacional de Águas, a ANA. E o segundo destaque de hoje é de 17 de novembro de 2022. Professor sueco, elogia trabalho realizado pelo LAIS. As pesquisas no laboratório transformam as ideias em realidade. Portal do LAIS. Vamos às postagens de hoje. Primeira postagem de hoje. Vem do portal O Debate. 16 de novembro, Inovação Tecnológica. Desafio de um setor com 60 anos. A indústria financeira é uma das que mais investe em tecnologia no mundo e esteve à frente de muitas transformações. Do internet e mobile banking ao pix. O setor impacta impactou em muito os hábitos cotidianos. Internamente melhorou e acelerou processos. Foram mais de 30 bilhões de reais investidos pelos bancos, somente em tecnologia. No ano passado, segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEMBRABAN. O segmento de consórcio que este ano comemora 60 anos aproveitou o avanço promovido por essas mudanças, mas ainda há muito mais a ser explorado. E as administradoras independentes podem e devem se tornar protagonistas no desenvolvimento de novas tecnologias. Segundo a postagem de hoje, portal Unasus, 16 de novembro. Diversidade de conteúdo, inclusão digital e inovação tecnológica. O TRIPEC levou a Unasus da UFMA, Universidade Federal do Maranhão, ultrapassar 1.500 milhões de matrículas no ambiente virtual. São 40 capacitações abertas e gratuitas disponíveis em todo o país. Diversidade de conteúdo múltiplos, recursos educacionais e ofertas gratuitas disponíveis em todo o Brasil ao alcance das mãos. Com essas diretrizes, a Unasus da UFMA, Universidade Federal do Maranhão, estabeleceu um novo marco histórico no cenário educacional EAD na área de saúde. Hoje, a plataforma Unasus.ufma.br soma mais de 1.500 milhões de matrículas realizadas no ambiente virtual de aprendizagem. A terceira postagem de hoje vem do portal da Uniteams, 16 de novembro. Seminário sobre pesquisa e inovação tecnológica mobiliza a comunidade acadêmica. O campus de Anópolis, da Universidade Estadual de Tocantins, Uniteams, promoveu no último dia 8 o primeiro seminário de integração. Pesquisa ética e inovação tecnológica, que contou com palestra e roda de conversa com acadêmicos, que participaram de eventos científicos. Durante o seminário, foi feita a entrega de premiação dos trabalhos destacados na primeira semana integrada de ciência e tecnologia do Burupi, CIGTEC 2022, regional de Tia, Nápoles. Quarta postagem de hoje, primeiro destaque, Agência Nacional de Águas, a ANA, 16 de novembro. Seminário internacional discute inovação tecnológica para setor de recursos hídricos. Começou na quarta-feira, 16 de novembro, o seminário sobre inovação tecnológica, sistemas de informação e recursos hídricos. Até a próxima sexta-feira, ou seja, até a sexta-feira que se passou, o encontro aconteceu presencialmente na sede da Agência Nacional de Águas e Saneamento Báscoa, a ANA, em Brasília, e por videoconferência também. Participaram do evento nove representantes do Paraguai e de quatro nações da comunidade dos países de língua portuguesa, CPLP, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, que tiveram a oportunidade de compartilhar experiências na temática da tecnologia de informação TI, aplicada à gestão de recursos hídricos. Quinta postagem de hoje, vem da Agência de Notícias da Indústria, de 17 de novembro. O que são projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, PDI? Parece repetitivo falar que inovação não é apenas microscópios, criantes de computadores ou projeções de dados em telonas modernas, mas sempre vale a pena lembrar que qualquer pessoa pode inovar. Projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, da sigla PDI, por exemplo, são métodos utilizados por empresas para aprimorar e desenvolver nossos produtos e processos em diversos setores. No Brasil, o programa Inova Talento, do Instituto Euvaldo, Lod e El, é um dos canais que incentiva projetos de PDI. Sexta postagem de hoje, segundo destaque, vem do LAES, Laboratório de Inovação Tecnológica e Saúde, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, em 17 de novembro. O professor sueco elogia o trabalho realizado pelo LAES. As pesquisas no laboratório transformam as ideias em realidade. É o tema da postagem. Com o objetivo de conhecer os trabalhos produzidos no Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, LAES, da UFRN, Sunil Kumar Hamamort, professor do Departamento de Engenharia da Universidade de Borás, UB, na Suécia, realizou visita ao laboratório na quinta-feira, 17. Na oportunidade, o pesquisador foi apresentado às bases de pesquisa e os principais projetos que compõem o LAES. No início da visita, Sunil participou de uma reunião com os pesquisadores Jolarno Lima e Ângelo Roncado, que falaram sobre a missão aplicada na Tanzânia, na África, na formação de agentes de saúde voluntários através do Ambiente Virtual de Aprendizagem do SUS, da sigla AvaSUS, além das ferramentas Regula RN e RN mais vacina, desenvolvidas pelo LAES no início da pandemia do Covid-19. O professor pôde entender a funcionalidade das plataformas no tocante ao auxílio da gestão dos leitos e vacinas no Rio Grande do Norte, além de compartilhar suas visões relacionadas à gestão da doença na Suécia e na Índia, seu país de origem. Certo, na postagem de hoje, vem do portal Extra, 17 de novembro, programas de inovação tecnológica da PUC-Rio, oferecem 50 vagas de estágio. Os programas de inovação tecnológica da sigla P&T, do ECOA PUC-Rio, estão com inscrições abertas para mais de 50 oportunidades de estágio. Os interessados podem se inscrever até 30 de novembro, podem se candidatar estudantes qualquer, perdão, de quaisquer universidades do Rio, com 18 anos ou mais, que estejam regularmente matriculados em qualquer curso de graduação, com conclusão prevista a partir de janeiro de 2024. Oitava e última postagem de hoje, portal Meio Ambiente Rio, 17 de novembro, com oito etapas do processo de inovação tecnológica. Você sabe o que é processo de inovação tecnológica? Acho que essa importante ferramenta consiste em uma série de fases necessárias para a busca de melhorias para o desenvolvimento de um novo processo, produto ou serviço. Para entender a origem dessas inovações, é importante entender as duas correntes. A primeira defende o impulso tecnológico, da expressão em inglês tecnológica, o PUSH, que vem exclusivamente dos setores de pesquisa e desenvolvimento científico, portanto, sem fins comerciais. A outra é chamada de Market Pool, que é a mais aceita no mercado atualmente. Ela investiga as necessidades do setor e incentiva as empresas a desenvolver novas tecnologias que satisfaçam as demandas dos consumidores e empresas. Essas foram as postagens de hoje do Informativo e Inovação Tecnológica News, do canal Inova Plus. Mais uma vez eu peço, passa no canal, faz sua inscrição rápida e grátis. E não deixe de curtir e compartilhar os vídeos que gostar em suas redes sociais, isso ajuda a desenvolver o nosso canal. E mais ainda, o link para o conteúdo integral das postagens aqui disponibilizadas estão abaixo na descrição do vídeo. Copia e cola lá e acessa via navegador para você ter maiores detalhes de cada uma delas. Mais uma vez, muito obrigado, paz e saúde e até a próxima oportunidade.